Tenha vontade de acessá-lo e vontade de permanecer no site. Isto se reverte em uma média de 110 mil entradas no site mensalmente. Dessas, em torno de 11 mil, convertem-se em cadastros que recebem o convite para conhecer nosso produto em São Paulo ou no revendedor mais próximo da residência dela. Mantemos também no setor de atacado e arquitetamente especial